Tô aqui pra te contar Então esquece, janta fora, é bem melhor Coração receitou Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Marcelo, construtor É se hoje eu ganhei alta Ponte, dois pontos Não sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, é negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Então esquece, janta fora, é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração Bora D20, menino, vou Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração Aqui o Marjo Esporte é seu É se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Amanda e Lincoln É se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Juntei vídeo aqui com a gente Marjo Esporte, um abração Meu patrão Jorge Luiz, moça flutins Aí cês com a cabana, para a festa Marjo Esporte, um abração Marjo Esporte, um abração